Imagina você pagar 15 mil reais, 15 mil reais por mês, pro seu filho ser humilhado por um professor que diz que só pode opinar, o aluno só pode opinar quando ele tiver título acadêmico. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira boa. Que o aluno só pode ter opinião, só pode debater em sala de aula se ele tiver um diploma. Que papo de louco é isso? Eu imagino esse professor, sei lá, debatendo com Sócrates, né, ou debatendo com Platão, né. Imagina, assim, esse caso é tão bizarro, é tão bizarro, mas é tão bizarro que depois os petistas, os psolistas perguntam o porquê da revolta da direita com intimidação e perseguição em ambiente escolar de quem tá só querendo defender suas opiniões. Muito bem, vamos falar sobre o caso hoje, né, da escola Evenus. A escola Evenus recebeu lá a Sônia Guajajara, que foi vice do Boulos, é uma indígena, e ela foi falar sobre defender suas teses de redistribuição aí de terras, de desapropriação de terras, de combater defensivo agrícola, de banir, de chamar de veneno, que mata as pessoas, que causa câncer e etc e tal, aquele discurso pronto. E aí um aluno, filho de produtora agrícola, se sentiu ofendido com o discurso da convidada e decidiu expor a sua opinião e fazer um contraponto. Natural, até aí, tudo bem. Tudo bem, a Sônia Guajajara ir pra escola, não vejo problema nenhum fazer um debate com os alunos. Tudo bem um aluno levantar e debater. Ele, até aí, meu amigo, tá tudo ok. O problema foi que o professor se levantou pra humilhar o aluno. E é aí que entra a grande questão. E nós vamos falar sobre esse caso logo depois, claro, claro, que você jogar aquele bonezinho do MST no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Logo depois, você entrar no nosso Discord pra mandar sugestão de projeto de lei. Entrar no nosso Telegram também pra receber as notícias em primeira mão. No nosso WhatsApp, se você quiser falar diretamente comigo, mandar um salve, pedir um abraço. Zoar seu professor, seu amigo. Já pediram várias vezes. Tá lá aberto pra vocês. E também, matrícula pra Academia MBL também tá oficialmente aberta. O link tá aí na descrição pra quem quiser entrar, pra quem quiser ingressar. O link tá na descrição. Se você tiver alguma dificuldade, manda uma DM pro Ricardo MBL no Instagram. E ele vai falar diretamente contigo e vai te ajudar na dificuldade que você tiver. O Ricardo, o nosso professor Ricardo, vai tá lá pra te ajudar. Muito bem, então, vamos falar sobre esse caso, né? O menino levantou, foi expor as suas opiniões. Você falou que os agrotóxicos são destruídos e profanados. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil só podem ser usados três agrotóxicos. Partidos, como você apoia, não liberam os outros mais novos que não matam. E pedindo, assim, a desenvolvimento da agricultura. Então, por favor, melhore. O professor diz o seguinte. Quando você entendeu o que é ser uma pessoa deste tamanho... O primeiro argumento de autoridade dele é que ele é um adulto. Uau, caramba! Ouça o meu argumento porque eu sou um adulto. Você vai se lembrar, mas seja com muita vergonha. Então, a minha questão pra você aí. Que respeito porque eu sou um doutor em antropologia? Não tem opinião? Primeiro, assim, que o aluno nem tá falando com o professor. O aluno tava questionando a convidada. Segundo, que discordar é de se respeitar. Terceiro, que ele deve ser respeitado porque ele é doutor em antropologia. O ser doutor em antropologia o coloca numa categoria de seres humanos superiores que merecem mais respeito do que os outros. Então, assim, todos os pressupostos do pensamento dele são absolutamente autoritários, arrogantes e apelam pra autoridade. Sem entrar no mérito em nenhum momento da discussão, que é o que realmente interessa. Mas fica pior. Ele ainda diz... Quando ele dá uma opinião, ele não dá uma opinião. Ele é um especialista em Harvard. O que que ele é? Ele é um emissário da verdade. Ele é um sacerdote daquilo que há de mais verdadeiro no mundo. Um especialista em Harvard... Imagina, um especialista em Harvard pode tá errado? Jamais. Especialista em Harvard nunca erra. Por que que a gente não tem tempos erguidos, né, pra especialistas em Harvard? O cara, o que que é isso? O cara tá lá... Era Zeus, Hades, Poseidon e o especialista em Harvard. De lá, mano, cortando as bolas de Cronos e iniciando uma nova era dos deuses. É assim, vamos lá. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião fundamentada em ciência. Aí você discute com um especialista em Harvard, um doutor em antropologia no Museu Nacional. Olha que professor escroto. Olha que professor escroto, humilhando o aluno em frente. E consta da reportagem que outros alunos aplaudiram o professor, né. Ou seja, o professor aproveitando da sua posição de superioridade, do holofote que ele tem, do microfone que ele tem em relação a um aluno. Em vez de ensinar, em vez de aproveitar isso pra instigar o debate, o professor não tem nenhuma obrigação de concordar com o aluno. Ele pode, inclusive, expor sua divergência com o aluno. Agora, de maneira respeitosa e didática, de maneira a instigar aquele aluno a querer estudar mais. Como vários dos meus professores fizeram, discordando de mim, tendo posições à esquerda, mas me estimulando a pesquisar mais, a debater mais. Sempre de maneira absolutamente respeitosa. Nunca fui, né, no ensino médio, no ensino técnico, desrespeitado. Ou mesmo no ensino fundamental, desrespeitado por nenhum professor por emitir opinião. Na faculdade também, né, de direito que eu tô fazendo, jamais nenhum professor de discordância, já expuseram discordância, né, já criticaram posições minhas. Mas nunca, nunca de uma maneira escrota dessa. Sempre entrando no mérito da questão, sempre querendo fomentar o debate, que é o papel da escola e da academia fomentar o debate. Não matar o debate com base em títulos, né, ou a escola virou uma prova de títulos, né, eu tenho mais título que você. Mas você sabe o que é o pior de tudo isso? O cara não é especialista em Harvard, ele só disse que é. Além de tudo, o sujeito é um mentiroso. Ele fez um cursinho de verão em Harvard e disse que fez uma especialização em Harvard. É igual o Ciro, que disse que se formou em Harvard. O cara ficou lá, sei lá, sabe, de observador lá em Harvard durante seis meses. E sai no diploma. Esse título não serve como um título de um cara que se formou, se especializou em Harvard. Ainda tá escrito assim, que é pra não dar dúvida pra quem assistiu aquele curso. Então o cara fez um cursinho de verão lá em Harvard. Mas mesmo que ele tivesse, mesmo que ele fosse especialista em Harvard, e não esse sujeito patético, arrogante e mentiroso, isso ainda não o autorizaria a falar assim com um aluno, com um sujeito que o professor deveria dar o exemplo. Que ele deveria estar numa posição de superioridade, mas não de superioridade em arrogância. Não de superioridade de pagar de sabe tudo. Superioridade em termos de exemplo, de postura. De mostrar como alguém que está numa posição academicamente superior, deve se portar que é de maneira mais humilde em relação a quem tá começando. Instigar o debate pra quem tá começando. E no final do evento, no final do evento, o professor ainda ironizou. Ah, quando o tal aluno for chamado lá pra discursar nas Nações Unidas, aí a gente vai levar a opinião dele em consideração. Assim, é um negócio absolutamente escroto. Se eu fosse pai desse aluno, não só ia na escola tirar satisfação, como processava esse sujeito, né, por claramente um assédio moral ali em cima de um aluno, uma humilhação a que o aluno foi sujeito, só porque ele discordou da opinião de uma convidada. Se o aluno tivesse desrespeitado, xingado ao convidar, aí merecia repreensão, mas ainda assim uma repreensão com altivez, com educação. Não uma repreensão, você só dá opinião, você tiver diploma. Não uma repreensão, você cala sua boca que você é criança. Isso aí não... Isso aí é... Se ele tivesse xingado a palestrante, isso aí seria baixar ao nível, o professor se rebaixar ao nível do aluno que tava xingando. Não, quando o cara xinga, quando o moleque xinga, você repreende ele, não com outro xingamento, mas mostrando uma posição acima dele. Não escrotizando, cara, mostrando que você tá ainda mais... É um negócio que eu imagino pros pais desse moleque, como não deve ser. O cara tá lá, trabalha no campo, né, suando, não parou de trabalhar um segundo durante os últimos anos, se sacrifica pra pagar uma baita de uma escola pro filho, 15 pau por mês, pra ter a melhor educação pro filho dele. Filho chegar na escola e ser obrigado a ouvir, não só ser obrigado a ouvir calado, que os pais, né, são latifundiários, né, e são responsáveis por opressão em cima de povos indígenas, que colocam veneno na comida, né, e esse tipo de coisa. Mas quando ele ainda tenta defender a honra dos próprios pais, ele é humilhado pelo professor. Assim, é uma situação horrorosa, é um negócio tosco, é um negócio torpe, e fica aqui toda a minha solidariedade ao menino, ao rapaz e à família também, que assim, nenhum aluno merece passar por esse tipo de humilhação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL